Oi pessoal, e hoje vamos gravar a primeira rotininha escolar da Bela gente E a Bela tá ali toda distraída com seu livrinho né E a gente vai gravar uma rotininha bem legalzinha pra vocês Olha só, a Bela tá aqui ó Toda distraída com seu livro, eu já li pra ela várias vezes esse livrinho Ela adora né Bela E ela não sabe ler todas as palavras, ela sabe algumas Porque ela tem 5 anos né Mas ela sabe a historinha de cada página já Porque eu já li várias vezes pra você né Bela É mamãe, você já leu várias vezes a historinha E eu adoro esse livrinho Vocês aí meninas, gostam de livrinhos de historinha também? Deixa aqui nos comentários gente Então hoje Bela, nós vamos gravar a sua primeira rotina escolar né Pra titias e os titios ver como que é legal a tua rotininha Bom gente, a Bela tá com essa roupinha linda ó A Bela estuda de manhã E ela tá com essa roupinha toda linda Essa batinha com essa leg e essa melissinha gente Olha que melissinha fofa Quem assistiu o vídeo anterior viu a comprinha que eu fiz pra ela E essa batinha aqui foi a tia doca que deu né Beijo tia doca E agora então a gente vai gravar Se vocês gostam do tipo de vídeo já deixa o seu like Se inscreve aqui no nosso canal E vem com a gente Bom pessoal, você me pediu muito pra eu mostrar o tamanho da Bela E eu vim mostrar pra vocês Olha o tamanho que a Bela fica no colo Eu tenho que fazer o vídeo bem de longe pra vocês poderem ver Olha só Que fofura Ela é bem grande Porém eu não fiz ela pesada Porque por ela já ser grande né Ninguém merece colocar o peso de um bebê real Numa bebezona desse tamanho né Então eu coloquei bem pouco peso Pra ficar bem gostosa, bem maleável pra tá mexendo com ela E não acabar com a minha coluna né Porque a Joana já acaba com a minha coluna Pra vocês terem uma noção Imagina uma de 5 anos com o peso certo Não dá né E olha, ela é uma mocinha Só que ela ama colinho Então eu ainda dou muito colinho pra ela gente Então gente, que coisa mais gostosa Olha só Olha esse pezinho com essa melicinha Então agora eu vou dar café da manhã pra Bela Vou tomar café da manhã junto com ela Colocar ela aqui Pra vocês verem tudinho né Vamos colocar essa princesa sentadinha aqui ó Nessa cadeira Né Eu quero biscoito passatempo Humm, tem alguém aqui que ama biscoito passatempo Ai gente, que pezinho gostoso e fofinho Gigante de mami Ó, ó, ó Tira aqui A mãozinha né Gente, ainda tô aprendendo a lidar com o tamanho da Bela Tá Por ainda as perninhas dela ser todas dobradas Os bracinhos também ser bem fáceis de tá mexendo com ela Ainda tô me acostumando com o tamanho dela Porque ela é bem grande né gente As ariana que eu achava grande Quando eu pego ficou com a cabecinha Parece desse tamanhinho Um ruxinho bem pequenininho Ficou tudo pequenininho Então agora vamos Dar o café da manhã Dessa princesa Oi tiais E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho pessoal, a Bela já tomou o seu café da manhã Agora ela vai escovar os dentinhos Eu vou arrumar o seu lanche, o seu material E partir o escola Então vem com a gente Prontinho, já escovou os dentinhos, Bela Pronto gente, a Bela já escovou seus dentinhos Deixa eu ver como se ficou bem limpinho Hum, agora o bafinho ficou cheirazinho, né? Ficou branquinho os meus dentinhos Aqui tá a escovinha dela, olha só Então agora que você já escovou os dentinhos, lavou o rostinho Agora vamos preparar as coisinhas pra ir pra escola Ó, dar mais uma penteada nesse cabelinho Porque o rabinho desceu, gente Olha o cabelinho dela que fofo Vamos dar mais uma penteada nesse cabelo Vou aproveitar que você tá aqui e vou pentear aqui mesmo já, tá? Já vamos dar mais uma penteada no cabelinho da Bela Porque tá, ficou todo esparramado É muito comprido Então é fácil de ficar, o quê? Esparramado, né gente? Então vamos aqui tirar o rabinho com cuidado, né? Pra não estragar o cabelinho E vamos dar mais uma penteadinha nesse cabelinho Né, Belinha linda? Tchau! 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 Pessoal, agora a gente vai arrumar a lancheira da Bela Olha só, a Bela não quis ir de dois rabinhos Pra escola Ela quis ir cabelo solto Ela vai não atrapalhar as vestinhas dela Eu coloquei esse tic tac Que é muito fofo E ela quis ir assim Não quis por nada do mundo Eu falei, vai de cabelo preso, Bela, tá calor Não, não quer, gente Quer ir de cabelo solto Tudo bem Gente, então ela vai com essa roupinha Que ela já tava pronta, né? Esse molde é um molde muito difícil de trocar Então raramente eu vou tá trocando esse molde no vídeo Porque é difícil Eu ainda não me acostumei Talvez a hora que eu me acostumar eu consiga trocar melhor Gente, olha essa mãozinha com anel Que fofura Essa também tá com anel É muito fofa E aqui tá a lancheira dela Olha a lancheira que eu comprei pra Bela Que linda Já é uma lancheira mais de mocinha Tá vendo? De corujinha Tem essa parte de cima, né? Que é onde eu vou colocar o lanchinho dela Tá vendo? É térmica E tem essa parte de baixo Onde eu vou tá colocando também lanchinho, né? Mas como hoje é o primeiro dia de aula da Bela, gente Eu vou colocar... Nessa escola, né, gente? Nessa escola é o primeiro dia Eu vou colocar aqui, ó Nessa parte de baixo A agenda, gente Onde eu suquei? A agenda tá aqui A agenda, que é essa agendinha aqui Vai ser pra anotar os material Que eu vou tá precisando te comprar agora Porque ela pegou já mais do meio ano, né? Estamos quase no final do ano Então não vai ter que tá comprando muita coisa pra Bela Então, eu vou mandar essa agenda Onde vai vir a listinha anotada Olha que fofo do moranguinho Então eu vou colocar aqui embaixo, ó Porque hoje ela vai levar só a lancheirinha pra escola, né? Tô ansiosa, Bela? Tô muito ansiosa, meninas Eu não vejo a hora de ir pra escola Olha só Então aqui vai só a agendinha dela E aqui em cima A gente vai colocar o lanchinho Né? É verdade E hoje já é quinta-feira Ela começou hoje que na quinta-feira mesmo Que eu consegui a matrícula, tudo Então ela vai pra conhecer a escola Os amiguinhos, né? Então como ela é a única aluna Que entrou agora na escolinha Hoje a professora não vai dar quase atividade De caderno, essas coisas Vai ser tudo folhinha Onde ela vai poder estar ganhando também Depois se vocês quiserem Eu gravo pós-escola dela E mostro as folhinhas que ela pintou Na escola, as coisinhas que ela fez E vai ser mais folhinha Atividade com massinha Pintura E parquinho Pra ela poder conhecer os amiguinhos, gente Então vamos lá pra pôr os lanchinhos Então, gente Vamos montar a lancheira Não esquecendo que a Bela só tem cinco anos O material de escola que eu falo é massinha É guache É lápis de cor Folhas No máximo é apenas um caderno Que é o caderno de dever Porque na escola Fica na escola um caderninho E a pasta de folha dela Então é um caderno E uma agenda, né? E um estojinho com lápis É a única coisa que a Bela vai estar usando Porque ela tem só cinco aninhos Então Por enquanto só a lancheirinha Tá ótimo E muita coisa Eu acho que a escola da Bela tem armário É a escola nova Eu não conheço Eu vou conhecer hoje também Então, gente, ó Eu vou mandar pra ela uma batata Já é outro gosto, né? Essa idade já não é só aquelas coisinhas Bolachinha, biscoitinho, não Ela gosta de batatinha Então eu vou estar mandando uma batatinha pra ela Um suquinho bem geladinho aqui, ó Pra poder Tá bem geladinho na lancheirinha E um iogurte, gente Porque eu sempre ponho um iogurte na bolsa Porque essas escolas costumam ter dois intervalos, né? E a colherzinha Apesar que da Bela é meio período certinho Eu acho que da Bela só vai ser Um intervalo Não sei, vamos saber hoje Então aqui tem a agenda E aqui tá o lanche Ficou assim a lancheira Fechou A lancheirinha que ficou gordinha Nossa, mamãe, que lanche gostoso Eu não vejo a hora de chegar a hora do recreio É, né, filha? Que lanche gostoso E olha que linda Que é a lancheirinha da Bela, gente E o bom dessa lancheirinha, gente Que tanto ela quanto eu Quando precisar de levar alguma coisa Um refrigerante, uma água em algum lugar Eu posso estar usando Porque é uma lancheirinha Tanto pra uma criança maior Como pra gente que já é grande Olha que fofa Atrás é pretinha E à frente tem a corujinha Então, bora pra escola Suau E a Bela tá aqui, ó Vou mostrar como que ela ficou com a lancheirinha Olha que lindeza Que a minha Bela ficou Olha esses pezinhos nessa sandália, gente Eu sou apaixonada Quero comprar uma de cada cor E é assim que ela ficou Agora a minha princesa vai pra escola E aí, gostaram desse videozinho de rotina escolar? Eu amei! Agora eu vou editar e colocar aqui pra vocês Espero que vocês gostam como eu gostei Então, gente, é isso Então, se inscreva aqui no nosso canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho de notificações Pra ficar por dentro de tudo E, gente, like, like, like Pra essa princesana grande Que fez uma rotininha fofa pra vocês Olha, gente Vou mostrar ela em pézinha Ela tá apoiada ali na caixa Mas a gente vai fazer um Um tripézinho pra tá colocando ela, né? Um negocinho pra sustentar ela Pra ela tá ficando em pé em vários lugares Então, gente, é isso Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau! Tchau, meninas Agora eu vou pra escola E depois, quando eu voltar Eu vou gravar outro vídeo E mostrar tudinho pra vocês Olha a minha lancheira como é linda, meninas Mamãe, amou demais essa lancheirinha Ficou muito linda pra você Agora eu vou embora Beijo, beijo, beijo E tchau, tchau Faz tchau, filha Tchau, gente Até os próximos vídeos Fui! Tchau, tchau